Fala, seus loucos! Meu nome é Rafael Mota e aqui no canal eu vou mostrar um pouco das minhas artes. Eu faço muita personalização de bolsa, tênis, jaqueta, quadro, um pouco de tudo, porque eu acho que quando as coisas todo mundo é igual, fica meio chato, assim. E hoje eu vou personalizar uma bolsa da Louis Vuitton. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal E como que ficou a bolsa? Se inscreva no canal